Gustavo Lima, Marília Mendonça, Thierry, entre outros artistas, tentam salvar Manaus. Roda a vinheta! Isso aí a Globo não mostra, né? Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Melo Bento e vocês estão aqui no canal TV, meu, sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, vai deixando, é, dando um like, vamos atingir 3 mil likes, esse vídeo merecia mais de 5, 10 mil likes, pelo amor de Deus, o que esses artistas estão fazendo por Manaus é sacanagem. Vai se inscrevendo no canal também, pra você receber atualizações diárias. Só clicar no sininho ali, ativar todas as notificações, você vai receber quando sair vídeo novo no seu celular. Bom, turma, Manaus vive um colapso com hospitais sem oxigênio, doentes levados a outros estados, cemitérios sem vagas e toque de recolher. É praticamente um cenário de guerra que tá acontecendo lá em Manaus. Manaus vive uma crise sem precedentes, com o avanço dos casos de covid-19, com internações batendo recordes. Unidades de saúde ficaram sem oxigênio. O estado está sendo obrigado a enviar pacientes para outros estados. Os cemitérios também estão lotados. Ampliaram o horário de funcionamento e instalaram câmeras frigoríficas. Meu Deus do céu! Para tentar frear o vírus, o governo estadual decidiu proibir a circulação de pessoas entre 19 e 6 horas da manhã em Manaus. A média móvel de mortes cresceu 183% no Amazonas nos últimos 7 dias. Até essa quarta-feira, mais de 219 mil pessoas haviam sido infectadas pelo covid-19 em todo o estado. E mais de 5,8 mil morreram com a doença. O número de internações pela doença em Manaus chegou a 2.221, de 1º a 12 de janeiro. O índice máximo anterior havia sido registrado em abril do ano passado. Médicos e acompanhantes transportando cilindros nos próprios carros para levar aos hospitais. A técnica de enfermagem aposentada Solange Batista disse que precisou comprar oxigênio para irmã, que está internada no Hospital Universitário de Itúlio Vargas, em Manaus. A médica residente Gabriela Oliveira, do Hospital Getúlio Vargas, disse que a situação está caótica. Os profissionais da saúde falam em cenário de guerra. Meu Deus do céu! Entram, alguns artistas começaram a postar nas redes sociais que iriam comprar cilindros de oxigênio. Dentre esses artistas está Gustavo Lima, Marília Mendonça, Thierry, Simone Simaria, Wesley Safadão. Eu vou mostrar tudo aqui, a quantidade que cada um está fazendo, né? E quem puxou essa fila, turma, foi o comediante Whindersson Nunes. O Maurício explicou que tem um carinho especial por Manaus, porque foi uma das primeiras cidades a me dar moral como artista. Eu nunca me esqueço, me ajudou a ser o artista que sou hoje. Muitas doações do Pix para materiais hospitalares. E temos um valor de 150 cilindros de 50 litros, afirmou Whindersson ainda na noite de quinta-feira. O Safadão Lima postou. Incrível quando as pessoas se unem para ajudar o próximo, é a corrente do bem, hashtag Manaus. Hein, Manaus? Estamos com vocês, parabéns a todos que estão ajudando. Uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Assim seguimos com bondade e amor ao próximo. Estamos desenhando toda a logística e sábado estará chegando em Manaus 150 cilindros de oxigênio. Estou com todos vocês, manauaras, hashtag Manaus, Gustavo Lima aí, contando que vai fazer uma doação de 150 cilindros de oxigênio. Nessa quinta-feira, o ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, afirmou que o governo não tinha transporte para mandar os cilindros por conta própria. Por isso que os artistas estão, eles mesmos, desenhando a logística. Olha que cena, que cena que está acontecendo, turma. Além do Gustavo Lima, a Marília Mendonça, segundo o Endorson Nunes, o Gustavo fez 150 cilindros, a Marília mais 20 cilindros, o Safadão com a Tiane, que é a mulher dele, mais 20 cilindros. E aí, colocou aqui que o Richardson, jogador, mandou 10 cilindros. Além deles, Tirulipa mandou 10 cilindros de 50 litros, Tata Werneck, 10 cilindros, Simone da Simone Simara, 10 cilindros de 50 litros. Thierry, 10 cilindros de 50 litros. Eu vou colocar agora um pouquinho do Thierry falando sobre a situação atual lá de Manaus, né? Confere aí, turma. Gente, eu queria também aproveitar a oportunidade de deixar aqui o meu sentimento, a minha consternação, tudo que está acontecendo em Manaus, o estado do Amazonas, né? Pedindo a Deus em oração que olhe por esse povo. Tem muita gente morrendo com a falta de oxigênio, com o aumento da Covid, né? Uma situação de calamidade pública. E que a gente pede encarecidamente a todos os governantes que olhem pelo estado do Amazonas, olhem por Manaus, tá? E, gente, estamos em oração. Que Deus abençoe vocês. Espero que esse pesadelo passe muito rápido, tá? Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Eu estou passando aqui para dizer que eu entrei em contato com o Whindersson e com o Tirulipa. E a gente entrou nessa corrente de solidariedade e estamos mandando lá para o Amazonas, lá para o Amazonas, cilindros de oxigênio. E queria pedir, obviamente, para todo mundo que puder ajudar. Se cada um de nós fizermos um pouquinho, a gente vai conseguir tornar isso muito grande. E a todos os meus amigos, que também estão em condição de fazer doações maiores, eu peço a vocês, em nome de todo o povo de Manaus, em nome de todo o povo amazonense, vamos ajudar. Que Deus abençoe e que Deus pague a vocês. O Whindersson Nunes postou no seu Instagram, né? Provenciando 20 cilindros de 50 litros de oxigênio para distribuir nas unidades mais urgentes em Manaus. Alô, meus amigos artistas! Na hora de fazer show é tão bom quando o público nos recebe com carinho, né? Vamos retribuir? Ele chamou na lata e na capa o Whindersson Nunes. Graças a Deus, muitos artistas estão fazendo essas doações. Tem artista que não divulga, né? Tem gente que é artista que não gosta de divulgar. Tem outros que gostam de divulgar. A gente entende. Quando a gente aumentar essa lista aí, a gente vai no Instagram que eu vou mostrar para vocês quem ajudou com essas doações para Manaus. Eu vou colocar aqui também essa imagem do SOS AM, né? Que é no caso do Amazonas. A saúde precisa da nossa ajuda. Faça sua doação através de um Pix abaixo. Ou solicite a conta do projeto. Eles não têm oxigênio para respirar. Gente que estão nos hospitais internados. Fora outras coisas que precisa, né? Pelo amor de Deus, cara. Eu não aguento mais essa situação que está acontecendo aí. Não sei de quem é a culpa. A vacina não chega logo. É uma demora para chegar as vacinas. É um jogo de ego nessa hora que não precisa, sabe? A gente precisa logo vir a vacina para salvar vidas. Quantas pessoas não morreram por causa dessa merda aí. Enfim, turma. Deixa o dedo no like aí. Se inscreve no canal. E ó, tchau. Obrigado apertando o botãozinho vermelho. E ó, tchau.